Eu vou apanhar baleias e peixinhos, totó, peixe totó, a madrigalinha. Eu vou apanhar baleias. 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 Ei... Eu vou apanhar baleias. o 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